Deus criou a terra e os céus, ou os céus e a terra? Os céus e a terra Então o senhor está falando que Deus não começou embaixo? Não Deus começou aonde? Em cima Na sua opinião, Deus tem poder para criar tudo no mesmo tempo? Tem Mas por que na criação disso, Deus não fez tudo de uma só vez? Porque o céu é a referência para a terra Repete Porque o céu é a referência para a terra Por isso quando Jesus vem, ele te ensina a orar Seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é no céu O senhor lembra quando Jesus falou na cruz, está consumado? Está consumado Tetelestai no grego? Tetelestai O que aconteceu no templo quando Jesus falou tetelestai na cruz? O véu do templo se rasgou de alto a baixo Por que o véu do templo não se rasgou de baixo para o alto? Porque a salvação não nasce do homem para Deus, mas de Deus para o homem Não é a obra que você faz que gera a salvação Mas é a obra que ele faz que gera a salvação Ninguém é salvo pela terra, é salvo do céu O que eu vou falar mais? Religião é o homem tentando subir uma escada da terra para o céu Mas evangelho é Deus descendo pela cruz do céu para a terra Não é? Não é?